Já voltou, mas não passou nenhuma semana Pra quem disse que ia embora e não ia voltar nunca mais E eu era um completo idiota e que só tirei sua paz E que quando virasse as costas, batesse a porta Eu não ia te ver nunca mais Mas foi sua amiga bandida que fez sua cabeça Vai lá no nosso quarto e olha ela deitada na cama Desde que foi embora ela veio pra me consolar Durma as noites abraçado com ela e ela diz que me ama Agora é tarde pra chorar Tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Você foi embora e ela ficou no seu lugar Agora é tarde pra chorar Tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Não adianta se perdi a bote chorar Já voltou, mas não passou nenhuma semana Pra quem disse que ia embora e não ia voltar nunca mais E eu era um completo idiota e que só tirei sua paz E que quando virasse as costas, batesse a porta Eu não ia te ver nunca mais Mas foi sua amiga bandida que fez sua cabeça Vai lá no nosso quarto e olha ela deitada na cama Desde que foi embora ela veio pra me consolar Durma as noites abraçado com ela e ela diz que me ama Agora é tarde pra chorar Tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Você foi embora e ela ficou no seu lugar Agora é tarde pra chorar Tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Não adianta se perdi a bote chorar Não adianta se perdi a bote chorar Agora é tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Não adianta se perdi a bote chorar Já voltou Garçom, eu já enchi seu saco até demais Eu sei que já está fechando, mas tô implorando Ouça bem o que eu vou te falar É só assim pra eu sair desse bar É que a pessoa que eu mais amei na vida Fez em mim gato e sapato e só deixou ferida E me dói lembrar Por isso estou aflito, doido, querendo beber Vou na agonia e tô contando com você Pra me ajudar Oh garçom, por favor Desce uma gelada aí que eu vou me acabar Por favor Aumenta o volume do rádio Peça a dor passar, por favor Peça uma gelada aí que eu vou me acabar Por favor Coloca o volume no talo Pra essa dor passar Me ajuda aí, garçom Por isso estou aflito, doido, querendo beber Por isso estou aflito, doido, querendo beber Vou na agonia e tô contando com você Pra me ajudar Oh garçom, por favor Desce uma gelada aí que eu vou me acabar Por favor Por favor Aumenta o volume do rádio Pra essa dor passar, por favor Por isso estou aflito, doido, querendo beber Por isso estou aflito, doido, querendo beber Me ajuda aí, garçom Tudo bem, você tem razão Te machuquei, faltei com amor E atenção E atenção Sempre tive mil desculpas Pra chegar mais tarde em casa Dizia estar no trabalho Mas com outra eu estava No bar bebendo Eu nem lembrava Eu nem lembrava de você Você louca pra me ver Toda hora me ligava Com a cama arrumada E com filme escolhido E esperando eu, seu marido Pra abraçá-la e pra beijá-la Dei meu calor Dei meu calor para outra Beijava em outra boca Eu não soube te amar Agora estou te perdendo É tarde pra dar valor A rua me trouxe ilusões Se eu perdi Seu amor Oh 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 Sempre tive mil desculpas Pra chegar mais tarde em casa Dizia estar no trabalho Mas com outra eu estava No bar bebendo eu nem lembrava de você Você é louca pra me ver Toda hora me ligava Com a cama arrumada e com filme escolhido Esperando eu, seu marido Pra abraçá-la e pra beijá-la No bar bebendo eu nem lembrava De você Você é louca pra me ver Toda hora me ligava Com a cama arrumada e com filme escolhido Esperando eu, seu marido Pra abraçá-la e pra beijá-la Dei meu calor para outra Beijava em outra boca Beijava em outra boca Eu não soube te amar Agora eu, seu marido Agora estou te perdendo É tarde pra dar valor A rua me trouxe ilusões E eu perdi seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Por quantas vezes caí no seu jogo Sou um bom moço Sou um bom moço Mas não sou de aço Partiu meu coração em mil pedaços Virei um lixo jogado no chão Eu tropecei na minha ilusão E fui a presa mais fácil do mundo Eu fracassei em fração de segundos Me dei de cara com a solidão Perdi o jogo pra você Isso me fez aprender Jogar Virei o jogo agora Estou por cima Te dei o troco agora Está perdida Foi dar pra voltar Eu não quero ser mais seu Nem se me pagar Paguei o preço por te amar Ninguém morre Defendo eu Vai Chora que eu vou sorrir Você vai aprender A não fazer ninguém sofrer Quando sofrer o que eu sofri Perdi o jogo pra você Isso me fez aprender Jogar Virei o jogo agora Estou por cima Te dei o troco agora Te dei o troco agora Está perdida Doida pra voltar Eu não quero ser mais seu Nem se me pagar Paguei o preço por te amar Ninguém morre defendo eu Vai Chora que eu vou sorrir Você vai aprender A não fazer ninguém sofrer Quando sofrer o que eu sofri Doida pra voltar Doida pra voltar Eu não quero ser mais seu Nem se me pagar Nem se me pagar Paguei o preço por te amar Ninguém morre defendo eu Vai Chora que eu vou sorrir Você vai aprender A não fazer ninguém sofrer Quando sofrer o que eu sofri Ninguém morre defendo eu Não adianta me ligar Bater a minha porta E eu não abro pra você Cansei dessa ilusão Já passou da hora E você compreender Foi engano, foi em vão Só decepção E eu prefiro esquecer Hoje eu vou dormir bem tarde Amanhã bem cedo Quero estar longe de você Trapaceando, me enganando Com suas mentiras Juntou tudo e jogou fora E agora volta arrependida Assim não dá Eu vou te deixar Não quero te amar Eu vou partir pra outra Vou te esquecer Cansei de sofrer Já fiz meu papel de trouxa Adeus pra você Trapaceando, me enganando Com suas mentiras Juntou tudo e jogou fora E agora volta arrependida E agora volta arrependida Assim não dá Eu vou te deixar Não quero te amar Eu vou partir pra outra Eu vou partir pra outra Vou te esquecer Cansei de sofrer Já fiz meu papel de trouxa Adeus pra você E agora volta arrependida Assim não dá Eu vou te deixar Não quero te deixar Não quero te amar Eu vou partir pra outra Eu vou partir pra outra Vou te esquecer Cansei de sofrer Já fiz meu papel de trouxa Adeus pra você Adeus pra você Adeus pra você Assim não dá Eu tenho mil razões pra chorar Eu tô puto da vida, porque cê foi embora, nega Eu vou sentar na mesa de um bar Cantar moda doída, me afogar na bebida, pressa do passar Um bagunçou minha vida e só me fez chorar, mulher bandida Quem sabe com o pó que essa tristeza passa e deixo de te amar Mas já bebi a saudade não passa, eu tô sofrendo e a culpa é toda sua Eu tô deitado no banco da praça, errei o caminho de casa Eu vou dormir na rua Mas já bebi a saudade não passa, eu tô sofrendo e a culpa é toda sua Eu tô deitado no banco da praça, errei o caminho de casa Eu vou dormir na rua Bagunçou minha vida e só me fez chorar, mulher bandida Quem sabe com o pó que essa tristeza passa e deixo de te amar Mas já bebi a saudade não passa, eu tô sofrendo e a culpa é toda sua Eu tô deitado no banco da praça, errei o caminho de casa Eu vou dormir na rua Mas já bebi a saudade não passa, eu tô sofrendo e a culpa é toda sua Eu tô deitado no banco da praça, errei o caminho de casa Eu vou dormir na rua Mas já bebi a saudade não passa, eu tô sofrendo e a culpa é toda sua Eu tô deitado no banco da praça, errei o caminho de casa Eu vou dormir na rua Errei o caminho de casa, eu vou dormir na rua Traz uma garrafa pra mim E hoje eu vou beber Até o dia amanhecer Me deixa ali no canto do bar Quero ficar sozinho Sem ninguém pra me incomodar Traz aquele uísque importado Um copo de água ardente e um cigarro Que é hoje que eu me acabo E não me pergunte sobre nada É tudo culpa daquela malvada Que me abandonou, me deixou na estrada Oh bebê, eu só quero esquecer Ela só me fez sofrer Deixa eu afogar minhas mágoas Desce pra mim Uma grade de cerveja E se eu dormir na mesa Deixa que amanhã eu pago Amanhã eu pago Traz uma garrafa pra mim E hoje eu vou beber É o dia amanhecer Me deixa ali no canto do bar Quero ficar sozinho E sem ninguém pra me incomodar Traz aquele uísque importado Copo de água ardente e um cigarro Que é hoje que eu me acabo E não me pergunte sobre nada É tudo culpa daquela malvada Que me abandonou, me deixou na estrada Vou beber Vou beber Eu só quero esquecer Ela só me fez sofrer Deixa eu afogar minhas mágoas Desce pra mim Uma grade de cerveja E se eu dormir na mesa Deixa que amanhã eu pago Amanhã eu pago E vestido sexual Colado no corpão Do jeito tentador Eu olho lá vem ela Deusa na passarela Desejo pecador Para tudo que ela quer dançar A mina capa de revista Papete vermelho pra ela desfilar Seu jeito lindo me atiça Vem pro papai Vem pro papai Que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai Vem pro papai Que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Que Tiago Medeiros te mostra como é que faz De vestido sensual Colado no corpão Do jeito tentador Eu olho lá vem ela Deusa na passarela Desejo pecador Para tudo que ela quer dançar A mina capa de revista A mina capa de revista A mina capa de revista Tapete vermelho pra ela desfilar Seu jeito lindo me atiça Vem pro papai Vem pro papai Que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai Vem pro papai Que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai Vem pro papai Que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai Vem pro papai Que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Para tudo que ela quer dançar A mina é capa de revista Capete vermelho pela desfilar Sou jeito lindo, minha tiça Vem pro papai, vem pro papai Que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai, vem pro papai Que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai, vem pro papai Que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai, vem pro papai Que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Toda vez que eu te vejo, fico louco de desejo Uma vontade afoita de te beijar Quanto mais eu vou te olhando, mais eu vou me apaixonando Ou com cuidado pra não me apegar, quando rolar Sei que tem um compromisso, e que isso nos impede de ir além na nossa história Deixa eu te abraçar, te amar, me dê a mão que eu vou te segurar Vai ser só eu e você, sem ninguém pra trabalhar Vai ser a noite mais perfeita, deixa eu te provar Te abraçar, me dê a mão que eu vou te segurar Vai ser só eu e você, sem ninguém pra trabalhar Vai ser a noite mais perfeita, deixa eu te provar Sei que tem um compromisso, e que isso nos impede de ir além na nossa história Deixa eu te abraçar, te amar, me dê a mão que eu vou te segurar Vai ser só eu e você, sem ninguém pra trabalhar Vai ser a noite mais perfeita, deixa eu te provar Deixa eu te abraçar, me dê a mão que eu vou te segurar Vai ser só eu e você, sem ninguém pra trabalhar Vai ser a noite mais perfeita, deixa eu te abraçar Te amar, me dê a mão que eu vou te segurar Vai ser só eu e você, sem ninguém pra trabalhar Vai ser a noite mais perfeita, deixa eu te provar Te abraçar, me dê a mão que eu vou te segurar Vai ser só eu e você, sem ninguém pra trabalhar Vai ser a noite mais perfeita, deixa eu te provar O começo de um fracasso é se iludir Sonhos vão por água abaixo, coração vira pedaços Quando descobre que tudo não passou de ilusão Que errou quando entregou seu coração pra quem não soube amar E fica uma cicatriz doida Porque quem você tanto amou na vida foi te machucar Porque é mais forte quem sabe mentir E só leva ao jogo quem sabe roubar Quem te fez sofrer tem coragem de rir Vendo um rio de prantos molhar seu olhar Aí se esconde atrás dos segredos Parece que o medo vai te sufocar Descobre que amar só nos traz desespero Quando quem amamos só quer machucar E tudo não passou de ilusão Chegou quando entregou seu coração pra quem não soube amar E fica uma cicatriz doida Porque quem você tanto amou na vida foi te machucar Porque é mais forte quem sabe mentir E só leva ao jogo quem sabe roubar Quem te fez sofrer tem coragem de rir Vendo um rio de prantos molhar seu olhar Aí se esconde atrás dos segredos Parece que o medo vai te sufocar Descobre que amar só nos traz desespero Quando quem amamos só quer machucar Porque é mais forte quem sabe mentir E só leva ao jogo quem sabe roubar Quem te fez sofrer tem coragem de rir Vendo um rio de prantos molhar seu olhar Aí se esconde atrás dos segredos Parece que o medo vai te sufocar Descobre que amar só nos traz desespero Quando quem amamos só quer machucar Se você fosse mais que uma simples paixão Não teria deixado você para trás Mas quem sabe algum dia tu sejas feliz Depois de ter virado a minha ilusão Você fez meu mundo cair no instante Quando as portas fecharam-se todas pra mim Só Deus sabe o golpe que eu levei Por tentar amar Se eu soubesse a razão do querer e o poder Não teria sofrido o golpe do coração Mas agora já sei o seu jogo Não vou me importar Eu fiz morrer o coração pra entender os dramas da paixão Martilizei-me com as lembranças e tentei buscar outra ilusão Agora eu sei que nós erramos em tentar viver essa emoção Você me enganou Eu te sufoquei Quem sabe um de nós Encontre o amor Você fez meu mundo cair no instante Quando as portas fecharam-se todas pra mim Só Deus sabe o golpe que eu levei Por tentar amar E eu soubesse a razão do querer e o poder Não teria sofrido o golpe do coração Mas agora já sei o seu jogo Não vou me importar Eu fiz morrer o coração pra entender os dramas da paixão Martilizei-me com as lembranças e tentei buscar outra ilusão Agora eu sei que nós erramos em tentar viver essa emoção Você me enganou Eu te sufoquei Quem sabe um de nós Encontre o amor Eu fiz morrer o coração pra entender os dramas da paixão Martilizei-me com as lembranças e tentei buscar outra ilusão Agora eu sei que nós erramos em tentar viver essa emoção Você me enganou Você me enganou Eu te sufoquei Quem sabe um de nós Encontre o amor Sua máscara caiu Já deu, já chega Vou jogar agora as cartas sobre a mesa O seu joguinho acabou E não me chame mais de amor Só tem sementes de verdade em nossas vidas Mas colhi só falsidades e mentiras Meu endereço estou mudando Olhar pra sua cara está me incomodando Eu amei você Mas agora é hora De dizer adeus E vê se não chora Eu já sofri demais Eu não vou voltar atrás É o fim da nossa história É o fim da nossa história E agora pra cantar essa moda apaixonada comigo Meus amigos Ataí de Alisson Valeu Thiago Medeiros Deixa com nós Aô moda apaixonada Sua máscara caiu Já deu, já chega Vou jogar agora Vou jogar agora as cartas sobre a mesa O seu joguinho acabou Não me chame mais de amor Só tem sementes de verdade em nossas vidas Mas colhi só falsidades e mentiras Meu endereço estou mudando Olhar pra sua cara Está me incomodando Eu amei você Mas agora é hora De dizer adeus E vê se não chora Eu já sofri demais Eu não vou voltar atrás É o fim da nossa história Eu amei você Eu amei você Mas agora é hora De dizer adeus E vê se não chora Eu já sofri demais Eu não vou voltar atrás É o fim da nossa história Eu amei você Eu amei você Mas agora é hora Eu amei você Mas agora é hora De dizer adeus E vê se não chora Eu já sofri demais, eu não vou voltar atrás, é o fim da nossa história, da nossa história.